O que é o Overlap? Overlap é o momento em que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo aqui na câmara de combustão do seu motor. Esse momento acontece da seguinte maneira, a válvula de escape se abre, o seu pistão começa a subir empurrando a mistura queimada pelo escapamento. Então a válvula de escape começa a se fechar, só que antes dela se fechar totalmente, a válvula de admissão se abre. Nesse momento, as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. E para que isso funciona? Isso vai funcionar para que quando a sua válvula de admissão se abre e as duas permanecem abertas por poucos graus aqui, ao mesmo tempo abertas aqui dentro da câmara de combustão do seu motor, vai ajudar na limpeza aqui dos gases queimados. Ou seja, o escapamento, o seu pistão está empurrando aqui a mistura queimada pelo escapamento. Então está gerando um vácuo. Quando a válvula de admissão se abre, parte da mistura ar combustível nova, ela está ajudando na limpeza aqui da câmara de combustão, deixando a câmara mais limpa. E isso vai influenciar diretamente aqui no preenchimento. Porque se eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, eu consigo adicionar mais mistura ar combustível, tendo uma queima mais eficiente, gerando mais potência no seu motor. Então esse é o momento aqui que as duas válvulas permanecem abertas ao mesmo tempo, ajudando aqui na limpeza da câmara de combustão do seu motor. Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.